Música 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 Põe a coroa, põe a coroa, só a coroa, só a coroa, segura, já, coroa! Põe a coroa, põe a coroa, só a coroa, põe a coroa, só a coroa e sobegutuna boa! Oh my God, oh my God, oh my God Yeah Oh my God 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 God Oh my 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 God Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?